E aí pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje vamos falar um pouco de Deep Web. Eu sei que a galera gosta desse assunto pra caramba, vamos falar sobre esse assunto. Você sabe a diferença entre Deep Web e Dark Web? Tem diferença, será? Sim, tem diferenças, tá? Antigamente, alguns anos atrás, ainda tecnologia é muita coisa, a gente chamava tudo que não fosse, sei lá, indexado pelo Google, tá? Tudo que fosse meio escondido, a gente já podia chamar de Deep Web, né? Ou, na verdade, redes como a Onion, Freenet, entre outros caras, a gente chamava de Deep Web, uma parte mais obscura da internet. Hoje a gente tem esses termos que são diferentes, tá? Se a gente entrar aqui, por exemplo, no nosso, qualquer navegador, e o Chrome, por exemplo, aqui, o Chrome, Firefox, enfim, Opera, e botar Intranet aqui, a gente vai entrar já no Deep Web, tá? Faz parte da Deep Web. Por quê, Jeff? Porque é uma rede que ela é interna, tá? Ela exige, por exemplo, um login e uma senha para fazer acesso. Então, aí na sua casa, sei lá, no seu trabalho, melhor. Aí no seu trabalho, você tem lá, por exemplo, o RH, né? O Recursos Humanos, onde eles têm uma variedade de máquinas e têm serviços como, por exemplo, e-mail, chat, que rodam somente via Intranet, numa rede interna, numa rede secreta, tá? Que é para dentro da empresa, não uma extranet, né? Uma intranet, a gente já pode chamar de que faz parte da Deep Web, porque é algo que roda de um meio privado, né? Digamos assim. Se eu abrir um servidor interno aqui dentro de casa, onde, sei lá, vai ter um site que vai ser executado aqui dentro, eu posso também, faz parte da Deep Web, né? Eu posso chamar assim que faz parte da Deep Web. Então, uma wiki, por exemplo, que é privada, precisa de 100, login e tal, também faz parte da Deep Web. Já a Dark Web é diferente. É aí que a gente acha algumas coisas que talvez a gente nunca gostaria de ver. A gente acha um conteúdo mais sensível, é onde a gente vai navegar, a gente vai surfar na internet de uma forma anônima. É uma rede de... Redes, na verdade, privadas, tá? Como que é o caso da Onion, a Freenet e tal. São redes e elas são privadas. Então, se eu entrar aqui no Tor, por exemplo, no Tor Browser, eu vou entrar na Dark Web. A Dark Web também pode ser cunhada como na mesma categoria da Deep Web, né? Ela está na categoria da Deep Web, só que ela é uma rede meio que... Como posso dizer? Meio não. É escondida. Ela roda de forma bem anônima, né? Então, é bem mais... É por isso que é chamada de Dark Web. Eu vou entrar aqui em algum site, qualquer site aqui. Vamos entrar aqui no DW Notícias aqui, ó. Então, ele faz par de redes, né? A gente sabe que a Onion aqui são redes. Elas são redes escondidas, né? E a gente faz conexão com o navegador aqui, que é o Tor. É meio lento mesmo, é normal, tá? Deixa eu entrar aqui no Caverna 8, que é esse site que eu gosto bastante. É português do Brasil. Vamos ver se vai entrar aqui. DW Brasil entrou. Demorou um pouquinho, né? Esperar entrar aqui. Mudou o link aqui. Caverna 8, grande site aí. Então, basicamente é isso, galera. Então, tem essas duas diferenças. Então, relembrando. Tudo que exige senha e tal, faz parte, sim, da Deep Web, né? E a Dark Web também faz parte da Deep Web, só que é uma rede mais... São redes, né? Mais ocultas, que navegam de uma forma mais... Navegam de uma forma anônima e privada, tá? Então, essa é a diferença, só pra gente não embaralhar as coisas, ok? Tem vídeos aqui meus da Deep Web. Se você gostou desse vídeo, dê um like, né? E compartilha esse vídeo aí pros seus amigos. Abração e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho